O lele, o lala, a gaivota sobre o mar Mariscou a noite inteira, fez o meu amor sonhar O lele, o lala, a gaivota sobre o mar Mariscou a noite inteira, fez o meu amor sonhar O lele, o lala, a gaivota sobre o mar Mariscou a noite inteira, fez o meu amor sonhar Meu amor sonhou com a gaivota que voava Trazendo na asa branca o amor que ela sonhava Quando acordou, o seu sonho aconteceu Ela estava ao meu lado, ao lado dela estava eu Era eu, seu amor Tudo foi tão lindo como o meu amor sonhou Era eu, seu amor Tudo foi tão lindo como o meu amor sonhou O lele, o lala, a gaivota sobre o mar Mariscou a noite inteira, fez o meu amor sonhar Mariscou a noite inteira, fez o meu amor sonhar O lele, o lala, a gaivota sobre o mar Mariscou a noite inteira, fez o meu amor sonhar Meu amor sonhou com a gaivota que voava Trazendo na asa branca o amor que ela sonhava Quando acordou, o seu sonho aconteceu Ela estava ao meu lado, ao lado dela estava eu Era eu, seu amor Tudo foi tão lindo como o meu amor sonhou Era eu, seu amor Tudo foi tão lindo como o meu amor sonhou Era eu, seu amor Era eu, seu amor